A amiga tem umas outras perguntinhas aqui, ó. Ixi. Vamos rapidinho? Vamos, tá. Jéssica Batista, ela perguntou, como é saber que você tem várias amigas pelo Brasil e que pode contar com todas? Me sinto íntima. Ai, amei! Eu sinto essa amizade, assim, sabe? Tipo, é muito legal quando você posta um stories e recebe vários directs. Eu amo directs, porque é o ápice da intimidade, sabe? Eu respondo vários. Nossa, eu respondo em áudio, elas ficam doidas. É muito legal. Então, saiba que é recíproco esse sentimento. Ai, gente, é tão demais ter esse público que gosta da gente, assim, de graça, né? Tipo, ai, olha. Para tudo, né? Idealidade. Demais. A Beatriz Lomeu perguntou se você sente saudade de produzir peças para Nina Secrets Store. Ah, então. Deixa eu contar esse rolê. Ela me deu uma... O que era? Um vestido, um macaquinho? Uma blusa, uma blusinha branquinha com umas pérola... Eu amava. Usei tanto a macaquinho. Chegou a maralar a blusa. Tanto que eu usei. Minha mãe falou, ah, tá isso. Tá velha essa blusa. Tá na hora, né? Tá na hora de doar. Eu acho que eu sei qual que você tá falando. Eu tive a minha loja, Nina Secrets Store, que era de roupas. E era junto com a confecção dos meus pais. Então, meus pais confeccionavam. Então, a gente tinha loja. Mas aí, eles estavam nesse processo de fechar a empresa e tal. E aí, quando eles fecharam, eu achei que não fazia mais sentido fazer com outra pessoa, sabe? Ter a Nina Secrets Store com... Poderia, poderia, mas... Dava muito trabalho? Dava, menina. Nossa, dava muito trabalho. Você tem loja online, você sabe como é. Menina! Um babado. Então, foi por isso que a gente fechou, assim. Porque a confecção, que era dos meus pais, fechou e eu achei que não ia fluir com outra confecção, sabe? Entendi. Mas era muito legal. Tinha várias peças lindas. Tinha mesmo. Ah, e ó, Mayara Torezon. Ela perguntou, Nina, de onde é esse conjunto maravilhoso? Também quero saber. Ah, e é da NV. Ah! Apenas, amor. Amor, você vai botar um lote no pé. O que você tá usando no pé? Ah, eu tô usando... Ah, eu tô usando um salto altíssimo, gente. Isso porque era o único que combinava com esse look. Eu trouxe uma sacola de lote pra você. Então, eu vou botar. Tá bom. Com o meu look. Mas é, da NV. Eu comprei essa blusinha pra ir no... No Me Poupe Show. Da Natália Arcuri. Eu vi que ela veio aqui. Ah, Me Poupe Show. É. E aí... O que é esse Me Poupe Show? Não sei. Ela tinha um programa na... Ah, o programa, tá. Achei que era um... Olha, viajei. Olha, o quadro dentro do canal. Viajei, é. É, comprei pra ir bem bonitinha. Daí, tô usando bastante, né? Tem que usar. É, né? Tem que usar, né? Tem que ficar caro, né? Tem que usar. É caro, menina? Gente, mas é lindo demais. É que a NV é NV, né, amores? Ai, olha, eu tô toda suja, menina. Ai, eu amo as coisas de lá.